E aí galera, começando o videozão, vamos pra casa, que é louco, tá um frio aqui que... Hoje deve dar, olha lá o tanto de membrina, isso é louco, deve estar, sei lá, em 10 graus, sensação de morto 0 graus, isso é louco, cimenta aqui, rasga a cara. Mas é isso aí, não pode reclamar, tem que agradecer, por Deus que tá dando oportunidade aí pra nós, todos os dias, tá na luta aí, foi atrás do sonho, tá ligado? É isso aí mano, agora eu vou começar a trazer muito outro vlog aí, com vontade de trazer bem antes. Mas se não tinha câmera, não tinha como gravar, aí já ficava complicado né mano, tá com a câmera agora, só não sei a qualidade do microfone mano. Mas vamos tentar, fazer um teste, não fica bom nesse vídeo, no próximo a gente tenta melhorar, e assim vamos em busca da perfeição, né? Estamos aqui em Mojiririnho, indo pra Mojiririnho, Guaçu, não sei se alguém conhece aí, se alguém conhecer, comenta aí se é da região aqui de São Paulo. Opa! Quase! Nem o dia certo, não sei quem tá errado, não sei quem tá aqui, tá ligado? Vamos lá colegalho, tem que ter muito a gente que vai ganhar sem massa agora. E aí, vamos lá. Obrigada, é assim que faz, ganhei 5 minutos quanto 6 milésios, porque estou no melhor tempo. E aí Só acho que eu tô de luva A lua já ajuda já, hein? A lua já ajuda já, hein? A lua já lavou Vamos ver, vamos ver Vai abrir Abreu! Ferreira Ferreira, gente, Ferreira Ferreira, lembrando aí Estamos dentro da cidade Não tem motivo pra ficar correndo Ficar fazendo loucura Vamos te dar uma brincada de vez em quando aí A cidade é foda, mano Ih, tem uma roda com dois malucos aqui atrás Será que, né, vai ter que Tomar cuidado Agora eu motivo pra correndo Girou pra lá, tá de boa, galera Ando bem com receio E o cara aqui é na maldade, hein? Tudo atrasalado A cozinha da alegria, caralho A cozinha da alegria, caralho A cozinha da alegria, caralho Nossa, que frio, caralho Nossa, que frio, caralho Aqui é frio, mano Tenta no lugar E sobe esse morrão aqui, ó A temperatura até muda De verdade, né Não é na joelha Fritão, que é brabo Bravo, brabo, brabo Tem que ter esse moto E motovlog aí, mano Já vai se inscrevendo nessa A gente vai ver que A gente vai fazendo aqui pra frente, né Vai mexendo essa moto inteira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Twitter aí Fala aí pra nós Twitter eu curto todas, mano Todas Desde as mais antigas Até das mais novas Eu tive uma Twitter Preparada Mano Aquela, falar pra você Andava Andava pra caralho Inclusive tem até uns vídeos Dela no Youtube Mas não no meu canal, mano É Essa turista, ela era De um parceiro meu Aqui Da região nossa Outro radar Não, fala pra você, galera Que tem mais radar Que habitante na cidade Cada cem metros no radar Mas tem que fazer isso Tá vendo? Esse cara não respeita, né Luta aí Tem gente fazendo cagada aí Tem gente Tem gente fazendo cagada de lá Eu não vi Abre aí Galera, sete horas da manhã, mano Olha, no reloginho da moto aí, ó Tem gente que dá pra ver Sete horas da manhã Frio Mano do céu E aí É isso aí, galera Vai se inscrevendo no canal aí Pra não ir bater uma metinha aí Não tem meta específica não Se vier, a gente aceita Fica feliz pra caralho, mano Quem sabe aí Quem sabe aí um dia Não tem nem como se comparar com o cara, né, mano Renato Garci, o cara é fenomenal, mano O cara é o Silvio Santos da internet Essa é a realidade O cara tem a visão, eu não uso, mano Ele diz muito pra frente O cara é pobre, mano Tem uns caras que falam Ah, mano, gerei a vida O dia que eu tiver uma Porsche Gerei a vida o dia que eu tiver um Lamborghini Mano, eu gerei a vida O dia que eu gravar um vídeo pro cara, mano Isso é louco E eles, os moleques da casa lá Eu tenho certeza que tem referência, mano São muita gente Fernando Fiorini Renato Garcia Léo D'Arrante Dani Vinobre Bofinha Mano Se eu esqueci de alguém aí Tudo em desculpa Daí Todos aqueles moleques lá, mano Os moleques de ouro Abençoou a vida de muita gente E isso é louco Eu mesmo Desde 21 quase morri no acidente de moto E mano Fiquei 3 meses de cama De cama que eu falo Não é ficar na cama deitado, não Ir no banheiro E... Mano, de cama é... Se a mulher tem que limpar você na cama, tá ligado? Porque você não pode andar, mano Quebrei dois pés Quebrei a bacia Quebrei faz bagulho Esse cara aí Falar que você viu Ficou pra caralho Ah... Não desisti não, mano Nunca saiu da tela, né? Nem entendeu Ponte em construção Você é louco, hein? Parabéns aos caras que trabalham nesse trampo aí, mano Eu queria falar pra você Não é fácil não, hein? Também é pesado É isso aí, né mano? Trabalho em trabalhar mesmo e... Não tem que fazer É trabalho ou trabalho Pelo menos... Nós vendemos Fazendo... Fazendo... Recolhendo o equipamento, mãe, velho De firma, maquinário Então esse é meu trampo Tem um baúzinho Tem diferente baúzinho E... Bora fazer entrega Bora fazer... Recolha de equipamento Isso aí, galera Já estamos meio que próximo De casa Deve estar o que? Deve ter uns... Três, quatro caindo da minha casa já, mano Graças a Deus Vai acabar esse... Já em casa Que boa Trazer um vídeo aí também Apresentando a moto aí Eu acho que já criei alguns shorts Um ou dois shorts Mas não apresentei a moto Não falei sobre ela Ponto negativo Ponto positivo De verdade Ponto negativo É coisinha muito foca, mano Não tem que reclamar da moto É mais barulhinho, manja? Ela fica fazendo um barulhinho no pedal, mano Não sei se tem que trocar a borrachinha da pedaleira traseira Ela fica vibrando A bateria de escapamento E pra mim, mano É o único bagulho negativo É a única coisa que tem hora de vista Mas de resto, isso é louco Conforto da moto Mano, até o seguro Desacreditei no dia que eu fui fazer o seguro dessa moto Pagava Pagava Pique 80 conto, mano Mas tem 250 O bagulho se deu 20 reais, par Pra ter uma 250 Sem andar o bagulho Protegido 100% Mano, de arroz, furto, batida Causa natural Então, mano Eu não tenho que reclamar, não Hoje no mundo que a gente vive Se você não tiver um seguro, parceiro Você tá arriscado a perder o sonho seu de tempo Vamos dar uma escada Quarta e o sonho Então, corte Quarta e o sonho Nem tem de margem que tá Deve estar em quarta Terceira Vamos continuar agora Cheira, que linda Éthink... Tirar pra quebrada aqui Já era, moleque Vamos na goma Desde a hora de Parar de passar frio Que bagulho é foda na época do calor, é mil maravilhas, aquele ventilador é natural, mas no frio, parceiro, é foda, foda, mas é toque, vida quebrada moleque, é isso, chegando na gama, galera, se inscreve no canal aí, deixe seu like, comenta aí de onde você está assistindo o nosso vídeo, se você gostou, uma ideia da hora, um rolezinho, vídeo trazendo acessórios diferentes, galera, vamos aí, mente aberta, com vários vídeos diferentes, é nóis, dá uma adiantada aqui que você é louco, quero esperar logo na minha boba, dá uma descansada, pessoal, fechou? Galera, então é isso, se inscreve no canal aí, é nóis, se Deus quiser, vai vir muito mais vídeo, diferente, com moto, rolê, acessório de moto, e assim vai, se Deus quiser um dia aí, ser reconhecido, não precisa fazer bagunça, nada, é poder trazer boas lembranças, e aí já dizem, então é nóis, não, olha a moto aqui na rua, não dá nada, só precisa dar uma ligada visitantes também. E aí E aí